Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Charles Aguiar que está falando a você que nos acompanha no canal Suplementos Miscializados. Nós temos um assunto muito importante para conversar com você nesse dia, nesse momento e com esse vídeo. Eu estou aqui com minha esposa, Cirléia Pasolini. Tudo bem, Cirléia? Tudo bem, olá. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Que legal, olha só. E o assunto de hoje é a importância do casal no negócio. Próximo, preste muita atenção. Após a vinheta, nós voltamos a falar com você. Muito bem, muito bem. De volta aqui, né? Chegou um momento muito especial da gente conversar um pouquinho com você, contar um pouquinho da nossa história e o porquê nós estamos trabalhando junto, eu e a minha esposa. São dois anos e meio já que nós estamos trabalhando junto, levando qualidade de vida às pessoas, levando bem-estar, levando aí para as pessoas a energia super positiva que tudo dá certo. Principalmente quando você tem um parceiro realmente que trabalha junto com você, que foca junto com você, que toma as decisões junto com você. A Cirléia Pasolini é minha esposa. Nós estamos casados aí há mais de 15 anos. aproximadamente 15 anos, né, Cirléia? 15 anos de casamento e graças a Deus eu descobri uma coisa, que é muito importante trabalhar com a esposa. Espero que ela pense igual, né, Cirléia? Com certeza. É um prazer muito grande poder trabalhar com o meu esposo. A gente está sempre junto. É muito bom dividirmos os nossos momentos juntos de trabalho. claro, é, podermos estar 24 horas juntos. Nós vamos poder falar um pouquinho hoje para você sobre isso. É, muitos pensam, né, Sardes, que não é muito interessante trabalhar, ficar muito tempo assim ao lado da esposa. Né, muitos acham que isso não é tão, tão legal assim. Mas nós, é, o Sardes pode dizer melhor sobre isso. Ele tinha um pensamento mais sobre isso, como muitos outros têm, não é verdade? É, com certeza. Geralmente os homens, né, têm esses pensamentos medíocres, eles falam logo assim, ah, mas eu não aguento, eu suporto minha esposa somente à noite, em casa, enfim, eu não aguento trabalhar com ela durante o dia, fala demais. Na verdade, isso é normal das mulheres, né, não, Cirléia? Falar um pouco. É, mais ou menos, não sei nem tanto, né? Gente, olha só que legal, veja bem, preste muita atenção. Nosso vídeo vai ser um pouquinho longo, tá bom? Eu quero que você entenda isso. E se for interessante para você, é claro, né, assiste o vídeo até o final aí, para que você possa entender. Olha só, há dois anos e meio atrás, dois anos e meio, a Cirléia, ela teve um probleminha de saúde, onde a medicina não conseguiu ajustar, né, disse que não tinha tratamento. E nós, conhecendo os produtos da Unilife, começamos a usar, né, ela começou a usar os produtos e teve o resultado que o médico disse que não tinha, que não teria. E o que aconteceu? A Cirléia é uma boa empreendedora, eu também, tinha uma empresa, né, na época, eu falei, sabe uma coisa, vamos trabalhar com algo que funciona? E ela falou assim, beleza, legal, vamos juntos. E eu e você, você e eu, e a gente vai realmente trabalhar, realizar os nossos sonhos, ajudar muitas pessoas a melhorar a qualidade de vida com os nossos produtos, né? De qualquer forma, nós vamos realmente trabalhar com o resultado. E ela, sim, com certeza, falou assim, não, Sardes, eu topo, bora então. Então, tem dois anos e meio que nós estamos trabalhando juntos, literalmente juntos. E isso, pra mim, tem sido muito bom. Porque é tão interessante pra você, que está me assistindo nesse momento, que quando o casal está assim, está tudo sob controle, né? Mas tem algum momento que a esposa está lá em cima, o maridão está cá embaixo, o que acontece, precisa do equilíbrio. Então, automaticamente, ela te ajuda, quando é uma parceira, realmente, em vários aspectos, ela te ajuda e equilibra. Tem momento que a esposa está cá embaixo, o esposão está lá em cima, né? A todo vapor. E o que acontece, precisa do equilíbrio. Então, onde entra em cena o esposo, aquele que realmente almeja o crescimento, o crescimento do negócio em si, e também o relacionamento pessoal, né? Juntamente com o casal. Seu Leia, o que que tem, o que que você diz pras pessoas, eu sei que tem muitas mulheres assistindo nesse momento, que tem vontade, tem o desejo de ter um esposo juntamente com ela, trabalhando no negócio, tanto na Unilife, como outros negócios. O que você pode dizer pra elas, né? Quais são as dicas que você daria pra essas pessoas, que nos acompanham neste momento, a importância do casal, do negócio, o que que você pode contribuir com os seus conhecimentos? Olha, o que eu posso dizer pra vocês é o seguinte, que as coisas, pode ser que no início você, imagine que não seja tão agradável assim, que não vá dar certo, porque você tem uma mentalidade, ele tem outro, você tem um jeito de ser, ele tem outro, e essa sociedade pode ser que não dê tão certo assim, mas engano seu. O que pode acontecer? O ajuste. Um ajusta daqui, o outro dali, é onde precisa, cada um tem um jeitinho pra trabalhar, por exemplo, eu me identifico com o lado do trabalho, você se identifica com o outro, e junto unimos forças. Então, o que, qual que seria a minha dica? De você, pelo menos, tentar, você que tem um esposo, você que tem uma esposa, que gostaria de fazer esse trabalho junto, pelo menos tente, busque conhecimentos, busque tudo que possa te ajudar, hoje nós temos muitas coisas boas para nos ajudar, que possa vir, fluir pra você. Sais, no início, eu achei que, por a gente ter, como todo casal, tem tanta indiferença, né? Eu achei que nós íamos ter essa dificuldade, mas o que foi acontecendo com o decorrer do tempo? Né? Foi, as coisas foram melhorando a cada dia, nós fomos se moldando. Tanto você, com a sua parte que precisava, tanto eu, na minha, que eu precisava ser moldada. Então, quando as coisas se ajustam e se encaixam, aí é onde foi. Hoje nós podemos trabalhar junto, viajar junto, se divertir junto, curtir muito juntos, trabalhando, fazendo algo que nós amamos. Né? Tanto eu amo o que faço, quanto ele ama o que faz. Hoje, nos descobrimos, assim, por completo, outro lado nosso, que a gente não tinha tanta afinidade, que é esse lado de profissionalismo, junto ali, um ajustando aqui, outro ali, dando uma força, como ele mesmo mencionou, quando você está meio que desmotivado, tem ali a esposa para ajudar em algo, aquela sabedoria que toda esposa precisa ter para com o esposo, de saber ouvir ele, de saber entendê-lo no momento que ele não está muito bem. Né? Então, a minha dica para você, mulher, tente, leve o teu esposo a conhecer o que você faz. Né? Traga seu esposo com você para ele visualizar junto com você. Muitas vezes, você visualiza de uma maneira. Sim. Somente falando para ele, não vai ser a mesma coisa. Você não vai passar igual. Então, traga ele com você para que ele veja o que você está fazendo. Né? Para que ele visualize com os mesmos olhos que você. Com certeza. Olha só que legal, viu? Para você, mulher, prestou atenção? Cola na cirlé, viu? Essa mulher é incrível. E é você homem. Né? Talvez nós homens, nós nascemos assim, meio machão. Né? Machão. Ah, o meu negócio é eu sozinho, eu que coloco as coisas aí de casa, o orgulho lá em cima no topo. Eu vou dizer uma coisa para você. Pare de pensar assim, se você pensa assim. Pare de agir dessa maneira, se você pensa ou age dessa maneira. Né? Trabalhar com a esposa, é... Gente, é incrível. É incrível porque você aprende com ela, ela aprende com você, você... tudo é melhor, tudo é gostoso, tudo é tranquilo, tudo é legal. Entende? Hoje nós estamos aí trabalhando muito forte, nós estamos viajando junto, igual o Melani disse, estamos agora indo, no final de 2018, novembro de 2018, para Dubai, nós vamos juntos. Eu nunca imaginei fazer uma viagem como essa. Uma lua de mel, mas vamos ter. É, uma lua de mel, com certeza, né? Principalmente, assim, com a minha esposa, nós vamos estar 14 dias, desfrutando do melhor momento, que a nossa empresa está proporcionando para a gente. Tudo isso por quê? Porque eu estou trabalhando junto com ela, e ela junto comigo. Então, fica a dica para você, leva a tua esposa para mostrar o que você está fazendo. Você, mulher, leva o teu esposo para apresentar para ele aquilo que você faz. Nós somos gente que cuida de gente, e a partir do momento que você se cuida, você cuida de si próprio, automaticamente você cuida dos outros, e quando isso se une, as coisas acontecem de uma forma incrível, incrível, incrível. Ok? Gente, foi um prazer muito grande estar compartilhando com vocês. Se você quiser conhecer um pouco mais da nossa história, muito em breve, é claro, nós, quem sabe, estaremos aí na sua cidade, compartilhando nossas histórias, que são muito boas também, são histórias magníficas, que podem impulsionar o seu negócio. Mas Sardes e Sirleia têm feito um trabalho incrível, levando qualidade de vida às pessoas, alegria e energia. Isso não falta em nós. Energia. Se você está sem energia, além de tomar máquinas, nós estamos aqui para te ajudar. Está certo? Sirleia, deixa suas considerações finais, se nosso vídeo está ficando um pouco longo, para que as pessoas realmente possam entender. Bom, é um prazer, como eu disse no início, poder contribuir um pouquinho aí com a nossa história, nosso trabalho. É muito gratificante poder trabalhar com a família sempre. Aqui nós falamos de casal, aqui nós falamos a dois, mas nós também temos a alegria de ter sempre a nossa filha conosco. É muito bom. Então, trabalhamos aí em família sempre. Fica aí a dica para você, mulher. Traga seu esposo mais pertinho de você. O casal em si vai se unir mais. Eu posso dizer isso por experiência própria. Eu e Sardes, como casal, acabamos nos conhecendo melhor ainda com os treinamentos que a nossa empresa nos proporciona. Crescemos muito mais como profissional e no nosso relacionamento pessoal, como casal. Então, assim, você só tem a ganhar com isso. Foi um prazer, uma alegria muito grande estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa história e do nosso trabalho aí com você. É isso mesmo, pessoal. Um grande abraço para você. Você que nos acompanha no canal, nós estamos passando de 7 mil inscritos no canal. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua participação. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com as pessoas para que elas possam entender também a importância de ser dois em um só. Em um negócio só, trabalhando juntos, levando saúde, abraçando as pessoas, o casal juntos. Ok? Dê o seu likezinho aí para ajudar as pessoas a visualizar esse vídeo também e que Deus possa continuar te abençoando. Que você possa desfrutar do melhor momento que nós temos nessa vida, nessa terra, antes que Jesus volte, é claro. Então, portanto, se une, se abraçam, dê valor na sua parceira, na sua esposa, dê valor no seu esposo, no seu parceiro, abraça e fala, vamos juntos? Pegar na mão, segura, mostra que tudo é possível. Depois que você realmente toma as suas decisões, que mental, as coisas funcionam de uma maneira incrível. Então, toma as suas atitudes e se você realmente já trabalha com a sua esposa, comente aqui no nosso canal, aqui nesse vídeo, abaixo na descrição. Eu amo trabalhar com a minha esposa. Assim eu vou entender, realmente, que estamos fazendo o negócio certo. Um grande beijo no coração de vocês, sucesso a todos. Fica aqui o abraço do Sardes e da Cirléia. Sucesso a todos. Um beijão no coração. Beijo, um abraço.